Se prepare torcedor, a penúltima rodada da Copa dos Clássicos está chegando e qualquer pontuação pode significar a classificação do seu time para a próxima fase. Será que a orelhuda deste ano vai para a sua casa? O Vozão ainda está invicto na Lampions e joga no Castelão para conseguir mais uma vitória e subir na tabela. Só que do outro lado, o tricampeão regional quer mostrar quem é que manda no Nordeste e calar a torcida rival. Neste domingo, às 15h30, você vai assistir ao vivo no YouTube a partida entre Ceará e Esporte na sétima rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Vem com a gente assistir ao vivo!